Andro Lopes Esta começou, ninguém me vai parar A noite está de mais, tudo pode acontecer Está-te do calor, é de enlouquecer Aconte-me na mulher, eu quero o poder Agora já escolhi meu pai Oh, 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 oh E vai ser sempre a bombar Oh, 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 oh Hey DJ, não pares de tocar Levante esse som que elas estão a delirar Hey DJ, é sempre, sempre a ver Levante esse som que a malta está mesmo a cumprir Esta começou, ninguém me vai parar A noite está de mais, tudo pode acontecer Está-te do calor, é de enlouquecer Aconte-me na mulher, eu quero o poder Agora já escolhi meu pai Oh, 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 oh Hey DJ, não pares de tocar Levante esse som que elas estão a delirar Hey DJ, é sempre, sempre a ver Levante esse som que a malta está mesmo a cumprir Agora já escolhi meu pai Oh, 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 oh Vai ser sempre a bombar Oh, 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 oh Hey DJ, não pares de tocar Levante esse som que elas estão a delirar Hey DJ, é sempre, sempre a ver Levante esse som que a malta está mesmo a cumprir Quem acabam de ver, Sandro Lopes Olá Sandro Olá Jorge Aqui está o teu CD de apresentação És tudo para mim Para além deste género musical O que é que mais podemos ouvir? Podemos ouvir músicas românticas Também alguns temas pop Mas música alegre e música romântica Tudo à base do amor Que é o amor nunca está fora de moda E é também o amor que consta dos teus espetáculos É o amor que consta dos meus espetáculos São espetáculos para toda a gente Para todo o público Cá em Portugal também Aqui na zona de Bragança Na zona do Porto, em Lisboa Tens alguns mercados? Queres anunciar? Não sei datas Quem quiser saber algumas datas É ir ao meu Facebook Sandro Lopes Oficial E também para fora Na Alemanha Na Suíça Para todas estas comunidades portuguesas Uma salva de palmas para o Sandro Obrigado Marcelo Muito obrigado Obrigado Muito obrigado